Oi gente, tudo bem? Hoje então o que que vai ser o nosso projetinho? Por aqui a gente vai fazer o Ken, só que é um Ken na versão do Pocket Fighter, que era um jogo de luta dos anos 90 ali, do Play 1 principalmente, que eu joguei pelo menos a versão de Play 1, ele era muito divertido e muito engraçado de jogada, essas versões miniaturas de vários lutadores da Capcom ali. Então começando aqui a blocagem, iniciando fazendo toda a parte da mandíbula e da parte também maxilar, junto com o topo da cabeça, fiz o nariz separado, mantive ele separado, enquanto eu juntava aqui com o remesh e esse carinha eu vou manter dessa forma. Coloquei um olho só para começar a me basear, entender o que eu ia fazer aqui nele, para fazer esse rosto mais interessante, manter sempre ele simples, o mais importante nessa hora, acredito que é deixar o personagem simplificado, entender os volumes dele, como é que ele vai se comportar. E é o que eu tô buscando aqui com pouco polígono, dar o máximo de si e fazer com que ele tenha um shape esperado, tanto ali da parte das sobrancelhas, quanto as partes dos olhos e tudo mais. Juntei esse nariz agora, o nariz ele é bem estilizado, então basicamente não vou mexer muito nele depois que eu juntar e vamos fazer a orelha desse carinha, também uma esfera separada ali, tudo separadinho, achar o volume, depois mesclar e colocar isso no modelo com o remesh ali, dar um tapinha e ir ajustando, ajustando, ajustando. Na parte da orelha eu fiquei um tempinho a mais até chegar no tamanho, principalmente do que eu quero. Várias vezes eu vou e volto no modelo à medida que eu vou avançando também, isso é bem normal para mim, pelo menos na parte de modelagem de personagem, na hora que a gente vai se dando conta das coisas que a gente tá fazendo. Eu procuro deixar sempre o objeto que eu tô trabalhando, todas as áreas deles na mesma densidade de malha e a mesma quantidade de detalhes, aí depois eu vou colocando cada vez mais detalhezinhos em cima. Na sobrancelha então criei um planinho, coloquei ele ali, liguei os snaps do Blender para ele ficar grudado então na cabeça, enquanto eu faço a forma da sobrancelha. A sobrancelha é bem simples, como a ideia desse personagem é ser um personagem cartoon e também estilizado, é a mesma coisa como no vídeo anterior do Photoshop, a gente vai manter ele bem bem simplificado. Coloquei aqui um solidify, então só para ter um volumezinho nessa sobrancelha, eu busquei colocar algumas linhas a mais para ver como ficaria, se ela ia ficar muito esquisita, acabou que ficou aquelas linhas ali no meio, não me agrada. Preciso ajustar e manter ali só os cantinhos mais afiados e não linhas que vão pegar toda aquela região. Muita dessa parte do trabalho é ficar ajustando e refinando e principalmente dando uma conferida na referência ali. Estou trazendo agora a pápia para um pouquinho para fora, vou deixar ela interna, tão interna ali no rosto e ajustando o formato do olho que eu quero que ele tenha também. E vamos para a parte então do tronco desse personagem. Vou ajustar para criar caixa torácica e um quadril para ele e a partir disso eu vou refinando e ajustando. Vou tentando entender onde seria a parte de esqueleto desse cara e colocar algum volume de músculo por cima e testando e verificando o que funciona ou não funciona. Como é um personagem estilizado, é mais entender de novo a parte de volume e o que é que vai funcionar para esse carinha. Vou usar o Smooth também para dar uma boa ajeitada e o Grab é muito útil nessas horas da gente refinar e ajustar as proporções, entender ali. Principalmente quando eu trouxe a cabeça de volta, quando a gente está modelando sem nada de outra coisa, você vê como é que está a proporção de fato desse personagem. Usei algumas esferas para fazer o ombro, o braço e o antebraço e também a parte do cotovelo dele, que é um pouquinho mais marcada. Então tudo que for um pouco mais marcado desse modelo, que não for uma parte tão muscular, que eu estou usando agora o Sculpt para resolver, vou tentar fazer isso com formas geométricas básicas, que vai deixar ele com uma cara um pouquinho mais utilizado do que se eu fosse esculpindo completamente do zero. Essas formas vão ajudar a gente a chegar no resultado que a gente quer, de uma forma até mais rápida do que se eu fosse ficar esculpindo do zero toda essa região do personagem. Então coloquei alguns músculos aqui no antebraço, vou dando uma refinadinha, dando um ajustezinho para ficar como eu quero visualmente ali o resultado e também daqui a pouco já vou passar para uma próxima uma próxima parte do corpo. Na hora que a gente encontrar aqui, beleza, vamos seguir adiante até para não ficar muito tempo desenvolvendo uma única região do corpo do personagem e aí não dá conta do resto, ou sair muito da estilização de uma parte do corpo para outra. Então isso é uma coisa que eu tento fazer sempre de manter o corpo e as várias partes em que eu estou trabalhando esse cuidado de entender qual o nível que eu estou trabalhando de detalhe em cada uma dessas partes e levar e deixar ela em um formato todo harmônico. E aí vamos colocar um pescoço nesse nosso carinha aqui, continuando sempre ajeitando principalmente essa parte do tronco do personagem, do quadril, a musculatura agora fazendo mais sentido e continuando com esses refinamentos na hora que a gente vai esculpir, encaixar melhor aquele hombrinho também que estava bem esquisitinho. E aqui começar a medir um pouco ele para fazer sentido com a referência, ele estava muito desproporcional, ainda está um pouquinho desproporcional. Esse é o ajuste que a gente pode sempre ir fazendo e verificando à medida que a gente for trabalhando. A calça vai tapar as pernas, ok, eu sei, mas para ter um sentido melhor também de como essa calça vai funcionar eu fiz uma blocagem muito rápida das pernas desse personagem. Só joguei ali alguma coisa, um joelhinho muito básico e também a parte da canela e depois vou puxar uns pezinhos aqui também para fazer um certo sentido. Mas é mais entender como que a calça vai se rebater aqui, como é que ela vai funcionar, o que ele precisa ter. Porque eu tenho que ter uma estrutura por baixo do modelo, não adianta só eu botar a calça e não levar em conta o que é constituído o personagem que a gente está trabalhando. Por mais básico que pareça quando a gente fala em voz alta, o personagem é feito de ossos e músculo e tudo. Então isso tem que ser refletido no que a gente está construído também, por isso que é importante eu fazer que seja uma mínima blocagem dele. E aí fui para a calça, coloquei algumas canhuras e puxei com um grab nessa primeira tentativa de fazer as quinas dela. Então eu usei o grab mesmo do sculpt para puxar e fazer aquele rasgado que fica na parte de baixo da calça do personagem. Aqui ela deu alguns problemas, principalmente por conta de ser um objeto que está muito próximo ali, na área de simetria. Então eu removi todo um lado e esperei ela de novo e reconstruí daí ela no rematch. Lembrando que aqui é muito mais uma ideia de conceito para fazer por cima do personagem. Esse personagem uma vez finalizado vai ser isso, é aquela pose que ele tem e o render que ele vai ser gerado. Aqui comecei a colocar então a parte onde seria um cinto, a faixa do kimono dele ali e a parte de cima do kimono também. Como pode ver ela é um bloco menor ali, um quadradão, então já vamos ajeitar e transformar tudo isso com o uso do sculpt. E por enquanto aqui ele está com um mirror, depois eu vou tirar ele porque o kimono não é simétrico, principalmente porque ele cai de um lado e entra pelo outro. Mas para essa primeira função aqui que a gente está fazendo, essa primeira parte, vamos deixar ele com a simetria ativa. Vou usando o CTRL para enterrar aquelas partes ali no corpo, onde são partes que a gente não vai querer. Aqui sim já desliguei a simetria e comecei a escopir a faixa que passa por cima, a desenha que passa por cima da outra do kimono dele ali. Mantendo ele sempre bem cartoon. Está com uma baixa resolução, vou aumentar um pouquinho para ganhar um pouco de formas para construir. Não adianta eu construir com rematch muito baixo também, que aí não vou conseguir botar os detalhes que a gente quer aqui. Então usei o Pint, usei o Dumb Standard do ZBrush ali, que eu não estou lembrando o nome daquele brush no Blender, mas usei ele também para fazer esses recortes mais afiados ali em cima. E vamos para a boca. A boca também desliguei a simetria do rosto e vou usar ela para fazer usando o brush de sculpt padrão, mais um pintezinho para puxar e ajeitar ali os cantinhos para dar aquela estilizada e ficar bem como a gente quer no seu resultado final. Para os dentes bem simples, um cilindro recortado ali, uma chapinha para colocar os dentinhos desse nosso personagem. E fazer ele encaixar bem, encaixar a boca também junto com os dentes, isso vai fazer uma diferença depois lá na hora do render desse cara. Aumentei um pouco a cabeça, ele estava com a cabeça pequena em relação à referência, em relação ao corpo, aumentei ela um pouquinho mais antes de continuar e agora a gente vai para uma outra parte que é o cabelo desse nosso personagem. No cabelo então, o que que a gente vai usar? Eu vou usar a NURBS, as curvas do Blender ali, para fazer os perfis e vou usar uma outra curva que vai guiar o perfil, uma vai guiar a trajetória e a outra vai guiar o perfil. Nesse início eu estava fazendo com as curvas mesmo ali, depois eu vou fazer o restante com a ferramenta de Path, também dentro das curvas, mas ao invés de escolher a linha eu vou escolher o Path para fazer melhor. Eu estava com esse que eu queria ter um controle um pouquinho maior, mas não faz diferença, o Path vai fazer um resultado até melhor com menos pontos e mais rápido a gente trabalhar. Perdi uma parte do vídeo, por isso que do nada brotou cabelo do personagem, por isso que a gente está vendo ele já com o cabelinho construindo. Mas é basicamente esse processo, construir um fio por fio, camada, mecha por mecha do cabelo e eu gosto de separar ela por partes aqui. Então tem vários, três, quatro fios, três, quatro Paths na verdade do Blender, que são relacionados a partes do cabelo. Então se eu quiser deletar ou duplicar, ajustar, que nem eu fui colocando agora os cabelinhos que ficam por cima ou que vão ser aqueles cabelinhos que vão aparecer um pouquinho mais da cabeça, enfim. Então eles são uns cabelinhos menores e são uns detalhezinhos e aí eles vão estar agrupados no próprio sistema. Os cabelos da frente são outro grupo, fazem parte de uma outra combinação de objetos. e aí aqui eu vou valorizar a câmera que o nosso personagem vai estar virado. Então eu vou fazer a quantidade de cabelos para essa câmera funcionar e ele ter a visibilidade que precisa. Essa etapa do cabelo é muita paciência. Basicamente vai ficar legal, vai funcionar, mas tem que confiar no processo. Basta um pouquinho de paciência para a coisa dar certo e encaixar da forma como a gente espera ali. Para os dedos criei um monte de bloco e vou só blocar eles aqui com a palma da mão. Enfim, fazer tudo isso para que funcione. Já vou fechar também, então é um personagem que vai funcionar para essa pose que ele está. Então ele já vai sair direto na largada já dessa forma. Eu não vou fazer ele com a mão aberta, botar o esqueleto, não. O único vai ter um bone que vai controlar toda a mão do personagem. Porque a pegada é mais de fazer a escultura de fato e não vai ser aproveitado para nenhuma outra coisa esse caninha. Então pelo menos por enquanto. Então eu coloquei aqui os blocos dos dedos, encaixei todos eles, vou juntar tudo isso daqui a pouco numa única malha. E lembrando que a mão desse personagem, ela é composta ali até a parte do meio dos dedos de uma luva. Depois sim, a gente tem a parte crua, vou chamar assim, da mão. Mas ela é toda cheia de uma luvinha e tem mais uma parte que vem por cima dessa mesma luva, que é um protetor ali que vai ter. Então também na hora que eu for esculpindo aqui, eu vou ficar mais preocupado com essa forma. Eu vou deixar os dedos em si, a parte da pele dos dedos mais lisa do que essa parte que vai ser a parte da luva ali. Vai ter um pouco mais de rosado. Vou usando os brushes padrões aqui tudo, criando ali uma unhazinha, uma coisinha aqui outra. E ajeitando enquanto eu vou modelando. Como tudo no 3D, o Grab vai me ajudar bastante, principalmente para ir adequando e ajustando. Porque vai ter coisa que vai ser mais simples a gente resolver de proporção, de estética com o Grab do que com qualquer outro brush por cima ali. O Clay também em Strips é outro brush muito bom na hora de esculpir e de colocar volumes, retirar e entender o que faz parte daquele objeto ali ou não. Como é que a gente vai construir essa região em cima do que a gente pretende com esses brushes. Como eu coloquei algumas subdivisões no Remesh, acabou perdendo uma partezinha onde seria o dedo ali, a entrada do dedo. Então eu tenho que reconstruir isso no modelo. Uma coisa que eu poderia ter resolvido com um pouquinho de atenção só antes no processo. Agora vou ter que resolver dessa forma. Então estou ajeitando aqui para criar e trazer de novo o volume do dedinho mínimo ali do personagem. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Finalizando a mão, ou melhor até aqui, vou tratar ela como finalizada Aumentei ela um pouquinho, encaixei ela no antebraço e vou fazer a luva A luva vai ser uma construção bem simples, seguida com um plano com algumas subdivisões Encaixando em cima da mão com um cilindro que vai compor aquela parte que fica sobre o punho da luva Deletei as partes internas dele, criei de novo para fazer a espessura E vou colocar também uma tira que vai passar como se ela passasse entre os dedos do personagem Que faria o encaixe dessa segunda parte da luva Então ela tem essa outra tirinha para a gente encaixar e colocar dentro do personagem Uma vez funcionando essa tira, a gente vai colocar uma subdivisão E também a gente vai colocar um solidify para fazer uma espessura Não deixar ela completamente fina Nas opções solidify a gente consegue deixar ele também mais a ver com o visual que a gente quer Já dei um tapinha no smooth, duplicar tudo para o outro lado O que tem que ter de um lado tem que ter do outro, não pode faltar uma coisa na outra E aí alguns ajustes de cabelo, ajuste de proporção Isso é uma coisa que até o render final dele, eu fiquei fazendo pequenos ajustes Principalmente do shader, da proporção também Então são coisinhas que a gente vai construindo até a finalização do personagem Daqui a pouco tem uma pequena diferença de alguma região, de uma coisa que nem aqui do quadril Com o grab já dei uma mudada, já estou puxando fazendo as dobras da calça também Dando mais, uma ajustada Então são coisas que a gente vai ajustando à medida que a gente vai detalhando esse nosso personagem Estou usando o pinch em conjunto com o Damnal e o Standard para colocar essas dobras de uma forma mais interessante E assim a gente vai trabalhando para ver o que funciona ou não Quando não funciona vocês viram que eu coloquei e tirei com o smooth ali e vambora Vida que segue, ajeitando também um pouquinho essa parte de cima do kimono Colocando mais detalhes e vamos para a faixa dele ali Na faixa então ajeitei um pouquinho e vou fazer uma só por enquanto das saídas da faixa Porque a segunda tem a ver muito mais com a pose, então vou deixar por enquanto só uma Depois na hora de botar na pose eu ajeito e coloco a segunda Só não dá para esquecer Então vai estar tudo certo, vamos deixar ela só essa por enquanto E aí da mesma coisa que eu fiz no kimono, a parte da roupa Vou ajeitar um pouquinho também a parte da escultura do corpo Deixar ela um pouco mais estilizada Ela não estava batendo muito as estilizações da roupa, com a do corpo, com o rosto Então tudo isso tem que fazer um sentido na hora que a gente está construindo um personagem E bora para colocar cor nesse carinha Então como é que a gente vai fazer? Vai criar um shader que vai trabalhar com o Eevee basicamente Em que a gente vai largar um Color Ramp direto no material Output Com uma entrada também no shader normal do Blender Em que ele vai dar as tonalidades e as cores vão ser dadas então pelo Color Ramp Então aqui vamos fazer toda essa primeira construção Essa primeira ideia do que deve ser feito aqui nos materiais Construímos o kimono, pele, estamos indo para a sobrancelha Estamos indo para essa parte zozinha lá da anja dele aqui também Tudo unidinho, funcionando e o Blender crashou, crashou total na minha cara E já que ele fechou eu decidi botar a luz E eu perdi todos os materiais que eu tinha feito Perdi toda aquela etapa que eu tinha feito Porque eu não tinha salvo até aquele momento Então eu botei uma luz, coloquei uma intensidade mais alta E reconstruí, comecei a reconstruir os materiais Dessa vez focando já neles com uma iluminação próxima Que é a da referência, uma luz direta vindo da esquerda para a direita E aí isso vai fazer com que eu fique mais atento também nesse sentido Para fazer os ajustes de acordo com o material e com a iluminação pretendida também Então aqui já estou criando tudo de novo Tem um material para o kimono, um material para pele Não vou colocar o material para a sobrancelha Para a parte dos cabelos são outros materiais A faixa, então tudo que são cores diferentes Que vão exigir cores diferentes Vão ser um novo material E bora para a parte de colocar o esqueleto então E botar esse personagem na pose Na nossa pose que a gente quer que ele tenha Comecei pelo metahig, peguei o metahig e deletei um monte de coisa que eu não preciso Não preciso de dedo, não preciso de nada facial Então todo o resto eu mantive Conectei tudo direto no bone com o parent do rosto para o bone da face E o resto eu mandei fazer um automatic wait Essa hora ele dá uma travada Porque eu estou usando o remesh com uma densidade alta de polígono em várias partes do corpo Ele não é um personagem otimizado para animação ou qualquer coisa Então ele tranca ali e vai ficar um tempo calculando agora Principalmente a mão e a parte do tórax dele fica ali Às vezes quando isso acontece No meu caso ele fechou Mas ele segura e mantém Eu tentei também dar um remesh para recalcular as coisas Não rolou Eu vou colocar do jeito que estava E ele vai funcionar Vai funcionar Funcionou Está funcionando É o que vale para a gente nesse momento agora Coloquei na câmera Botei uma câmera com post de 1080 a 1350 E vamos começar a colocar o nosso personagenzinho na sua pose A mão para resolver eu não usei no frio armatil pela densidade que está aquela mãozinha E só conectei ela direto com o bone De novo, como é um personagem que é para uma pose vai funcionar Está tudo certo Então vou ficar ajeitando essa pose para que fique na melhor forma possível Eu dando uma conferida também com a referência Encaixando, forçando ele daqui a pouco para assumir o comportamento que a gente quer Como ele é uma pose fechada Eu posso depois resolver coisas no Sculpt, por exemplo Então não vou ficar encrencando muito com alguma coisa que nem entrou a malha ali E já estou corrigindo ela via grab do Sculpt Então essas coisas a gente pode fazer de acordo com o modelo E com o tipo de trabalho que a gente está produzindo E aí ajeitando agora aqui então só essas partezinhas ali do kimono Que ficaram enterradas um pouco Não estava com um visual tão interessante Tentei arrumar alguma coisa na pose, não rolou Ele fechou Desisti E agora vamos então para a parte de baixo do kimono Que faltou ali um encaixe Essas caídas que ele está dando Muito quando eu vou na pose Eu tento mexer alguma coisa referente agora ao armature A coisas desse tipo É porque o armature tem que lidar com uma grande quantidade de pontos Que a gente está forçando ele a ter esse comportamento Então isso gera um estresse no programa E pode ocasionar que ele fique mais instável nesse sentido Quando a gente está fazendo alguma coisa Se fosse um personagem para animação Não mudaria nem pensar deixar ele dessa forma como está De novo, tudo depende muito do uso que a gente está dando Da obra aqui que a gente está fazendo Da peça que a gente está fazendo em 3D E aí vamos fazer a parte das manguinhas rasgadas também De novo, para trabalhar rápido Tem que ter uma paciência e ir devagarinho Posicionando uma a uma Mas vai dar um resultado melhor Do que se eu tentasse fazer alguma coisa Num piloto automático aqui E tentar acelerar essa parte nesse sentido Então às vezes trabalhar devagar a gente chega mais longe E aí vamos fazer os dedos Faltou os dedinhos do pé dele ali Que eu tinha esquecido Eu olhei aquele pezinho e estava faltando alguma coisa Ele está de pé descalço Então a gente precisa ter dedos no pé E como eu já tinha botado ele na pose E eu vou ter que posicionar eles do jeito que estão aqui O pezinho encaixar e era isso e vamos embora Por sorte é bem tranquilo da gente fazer isso Essa etapa também ainda do personagem Então dá para deixar os dedos ali bem encaixadinhos Agitar um pouquinho esse pé também Puxar tudo para uma única malha Que também vai funcionar e vai estar ali tudo o que a gente espera Usei o rematch para juntar os dedos Como eu comentei ali com vocês E puxar para uma única forma do personagem E agora eu vou botar os contornos nesse personagem Para isso eu vou criar um material com backface cutting preto total E duplicar toda a minha malha Inverter as normais e dar uma espessura um pouquinho maior Da coisa ali para fazer sentido Então com isso a gente tem um contorno fake É bem aqueles contornos de jogo 2D Que tinha no Play 2 Por aí é dessa forma que vai fazer para jogo Coloquei uma textura nos olhos para ver ali como é que ia ficar Essa texturinha até depois eu vou ajeitar ela de novo Vou refazer porque basicamente não gostei Estou tentando, eu comentei de tentar fazer rápido as coisas Tentando botar um shrink warp e girar a textura Eu levei mais tempo fazendo isso do que se eu tivesse redesenhado esse olho aí E é isso né Tem vezes que a gente quer acelerar o processo E é mais fácil a gente fazer tudo do zero Que foi o que eu acabei fazendo no final das contas Zerei todo o olho desse personagem E reconstruir ele manualmente pelo texture painting do Blender ali E outra coisa, esse olho não vai ser nem o olho final Eu vou redesenhar ele de novo Era um teste que eu estava fazendo aqui de como colocar Coloquei até um olho com um pouquinho mais de sombra Uma coisinha que não precisava Sabe, não precisava Então tem vezes também que a gente acha que um caminho que a gente está indo resolver Ele vai ser um bom caminho quando não vai ser no fim A gente pode olhar e ver que daqui a pouco não fez muito sentido Aqui ajustando o tamanho dos contornos Eu gosto do contorno mais fininho Não gosto muito do contorno muito grande em cima Estou refazendo todas as partes do nosso personagem Para colocar esses contornos nele Então aqui, de novo, sempre experimentando E entendendo que isso faz parte Faz parte do processo A gente não precisa colocar as coisas como se fossem já as finais Que vai ser com o projeto que a gente está construindo Eu posso ir adequando isso e modificando de acordo com a jornada Que a gente está fazendo na peça que a gente está construindo Ainda mais se é um projeto autoral Não tem porque a gente olhar Entender que ok, essa decisão não foi melhor naquela hora E ajustar e refazer As mãos ali, acho que funcionaram legal A parte da luva, onde vai ficar como se fossem os encaixes Eu só dei uma suavizada ali na parte do contorno Porque eu acho que não fez muito sentido ter o contorno naquela região Coloquei um plano então aí E vou colocar aqui a referência Dando esse plano na parte de trás E tentar encaixar as cores ali dele E fazer funcionar esse planinho O problema é que com o ramp, por exemplo Eu fico umas linhas muito retinhas, muito certinhas As linhas da referência ali eram linhas um pouco mais soltas E aí eu decidi fazer isso no texture paint direto Eu escolhi as cores Deixei o brush um pouco mais sharp E fui trabalhando com ele para criar esse efeito Que tem ali no fundo Um fundo bem simples mesmo Do nosso render Para o nosso render aqui do personagem Agora vamos para o processo de colocar Algumas misturas no material Que a gente está construindo Porque eu quero que tenha dois materiais E que sigam o comportamento De acordo com uma máscara que eu vou colocar Então o material 1 vai ser o material laranja E o material 2 vai ser o material da pele Então eu vou criar uma máscara No texture paint mesmo Ajustando ali bem bonitinho Onde é que eu quero que cada uma dessas coisas estejam E aí com um mix ali no shader A gente consegue mesclar tudo isso Lembrando que para fazer isso Tem que abrir a malha Eu abri a malha de forma automática aqui Rapidinho mesmo E aí funciona Se eu não tiver com a malha aberta Eu vou estar pintando um lado Daqui a pouco eu estou pegando um lado Que eu nem queria da mão Ou do objeto que a gente estiver construindo Que não faz sentido Então é importante a malha estar aberta Para fazer essa etapa aqui na construção E bora para o rosto desse personagem Então fazer essa construção dele aqui O que vai ser no rosto? Vou usar o mesmo sistema Que usei ali para construir a luva e a mão Separado a partir de uma máscara Para dizer para ele o que é preto O que vai ser a pele Principalmente para testar algumas coisas Como essas linhas Porque aqui nessa primeira saída Ele saiu muito sem vida Então troquei ali o filme Que para a estandar Isso já fez com que o personagem Ficasse com um pouco mais de saturação E estamos quase nos finalmentes Eu decidi apagar aqueles cílios Não tinha gostado muito do resultado deles Refiz os cílios do nosso personagem aqui E ajeitei Vou dar uma revisada em todos os materiais Ele quer deixar um pouquinho mais exagerado As trocas de cores Para fazer essa questão de deixar mais harmônico Todo o visual dele Um pouquinho mais saturado Agora que ele está E como eu comentei Os olhos vou reconstruir todo ele Deleitei toda a parte de trás Que não fazia sentido eu ter isso Na malha em primeiro momento Até para ganhar mais resolução na hora de fazer a pintura E coloquei tudo novo Vamos fazer tudo de novo Começando pelo branquinho do olho E aí colocando uma sombra E deixei o brush mais afiado ali também para fazer Então vai ficar mais a ver com a referência Mais a ver com o que eu quero passar Isso é importante da gente entender Que faz parte do processo às vezes Vai e vem E aí tentei ali de novo Ver se fazia sentido Botar alguma sombrinha a mais Mas não Só vou deixar esse olhinho redondo E aí sim Beleza Bora para o olho direito Desse nosso personagem Mesmo processo Colocar ele com o brush bem marcadinho E é isso aí Eu vou ficar ajeitando um pouquinho Um e o outro Para eles fazerem um sentido também Com o que a gente quer transmitir Quer usar na referência E aí sim Agora sim Nosso personagem está finalizado Coloquei ali para renderizar Estava no material Na prega de material E só uma ajeitadinha Uma última ajeitadinha no material E olhando com ele Comparando com a referência Não vai sentir ainda que precisava Do último ajeitizinho Do último pente fino E fiz isso no composite ali Com o color balance Só ajustei um pouquinho a saturação Forcei um pouquinho mais Para ficar com as cores mais vivas ali Do personagem E agora sim Não vou mais tocar Não vou mais fazer mais nada É isso Esse é o nosso resultado final Obrigado a você que assistiu até aqui Esse vídeo Esse eu acho que é o vídeo mais longo Que eu já fiz Mais de meia hora Aqui no nosso canal Valeu Um forte abraço E até o próximo Até mais